Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex que tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, voltamos aqui com o nosso amiguinho, o ursinho, no jogo Among the Sleep Galera, no episódio anterior a gente passou uma parte lá dentro da casa do bebezinho Conhecemos a mãe dele, né? Pra quem não sabe, ó, esse aqui a gente tá construindo um bebezinho Tá vendo engatinhando aqui, ó? E esse aqui é um ursinho, muito assustador, por sinal Que ele ganhou no aniversário de dois anos dele Se você não viu o vídeo anterior, clica nesse card que eu tô deixando aqui, ó Pra quem já viu, bora continuar então, né? Temos aqui vários brinquedinhos, eu não entendi muito bem que lugar que é esse que ele tá Um teatro? O que você tá fazendo aqui? Tá, né? Como é que fazia pra correr mesmo? Opa! Ah, esse aqui é um item que eu peguei, né? Tá, vamos ver se eu consigo jogar o nosso amiguinho aqui então Acho que nesse buraco aqui faz sentido, né? Colocar ele ali, ó Tá, beleza Vai abrir a porta pra mim, meu querido, ou não? Abriu, galera Nossa, olha esse lugar Que lugar que é esse aqui? Olha, tá brincando com os negocinho, ó Parece que tem alguma máquina funcionando, né? Ó, escuta de novo O quê? O quê? Parece que você tá vindo atrás dessa porta Uma porta bem interessante isso aqui, né? Deve ter um jeito de abrir ela Rapaz, parece que essas coisas estão ligadas de alguma forma É, se você olhar... É, realmente, galera Isso aqui, ó Tá ligado lá de alguma forma, ó Acho que a gente vai ter que pôr alguma coisa aqui Não, 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 não Será que precisa de um tipo de chave? Use isso aqui pra abrir o inventário Tá, isso aqui eu posso selecionar o item, ó Tá, eu tenho que pôr aonde? Isso aqui? Aqui? Mas não, acho que vai dar certo É tipo uma joia aquilo ali, né? Dá pra fechar, ó Tá, a porta continua fechada Ó Tô abrindo, galera Eu acho Tá fazendo fumaça, ó Ó ali Botões Ó, o ursinho tá apertando um ali, galera Acho que eu tenho que apertar o outro, né? O que houve? Por que não abriu? Ah, tá, isso Ao mesmo tempo, vai Boa Acho que agora deu certo É isso Parece que a lembrança que você compartilha com ela desbloqueou a porta Que legal Talvez se conseguirmos mais lembranças assim, podemos conseguir chegar a ela Quando o ursinho fala a ela, ele tá falando da mãe, né? Parece que precisamos de mais três Tá, mas não dá pra passar aqui, não? Dá ou não dá? Ah, galera Tem coisas aqui, hein? Ó Isso aqui tá Pra tá fechando essa porta É que vai ter alguma coisa aqui Ó Não, não tinha nada Vamos ver aqui, então Também não tem nada Ok Também não tem nada Dá pra gente passar aqui ou não, ursinho? Pega ele no colo, galera É, meu ursinho Meu querido É o ursinho mais assustador que eu já vi Umas flores bonitas, ó Ó, tem uma pá aqui, hein? Dá pra carregar se quiser Ah, dá pra escorregar Você tá pronto, ursinho? Espero que você esteja pronto Que nós vamos descregar agora Nossa, tá tremendo todo o meu controle aqui, ó Ó, o jogo tá salvando também Onde estamos? Boa pergunta, meu querido Eu achei que você soubesse Tem uns brinquedinhos, ó Galera, tô achando que a gente vai levar um susto a qualquer momento Ó, até agachei pra ele ir engatinhando É uma floresta, né? Nossa, os gráficos desse jogo são muito bonitos Por mais que o jogo não seja tão novo assim Mas essa versão que eu tô jogando Eles chamaram de versão melhorada, né? Remasterizada Ou alguma coisa assim Pra cá, ó Sobe aqui, meu querido Sobe aqui, meu querido Estamos numa caverna, galera Muito doido E o ursinho tá grudado comigo aqui Ó, achei um negócio aqui no chão Não, mas não dá pra pegar Ó Ó, aquilo ali, ó Uma coruja Peguei, peguei a coruja, ó Ok, vamos girando Que hora que a gente vai levar o susto? A dúvida não é se eu vou levar o susto ou não É só saber que hora Opa Por aqui Parece que tem outra lembrança do outro lado dessa ponte Que ponte que você tá falando? Ah, tem uma ponte lá na frente, ó Agora, como é que a gente vai chegar naquela ponte? Por aqui dá pra passar? Ah, por aqui, ó Dá pra passar por aqui Ah, vou dar isso escorregando, né? Só vai, só vai Beleza Tá de boa Aqui, ó Tem um caminho para subir essa torre? Peguei Ó, tô com duas Duas, como se fossem máscaras, né? De coruja Ó Dá pra colocar aqui, aí Preciso de mais um monte, parece Vamos pra cá Tem uma luz vindo de cima, ó Opa Não, não Caiu sozinho, galera Eu não sei se quando eu corro demais ele cai Ó aqui mais uma Peguei Nossa, até apagou a luz Não, não, não Eu tô trancado Tá trancado, galera E agora? Vou abraçar o ursinho que ele dá Dá uma clareada Opa, alguém abriu Alguém abriu Quem que foi? Shhh É melhor tomar cuidado Alguém abriu essa porta Eu quero saber quem que foi Ó, eu não consigo mais correr Agora eu volto a correr Eu não sei nem pra que lado que eu tô indo mais Tô perdidaço Aqui era o começo, né? Ah, aqui é de onde eu vim Ou não? Não sei Se eu vou cair em outro tombo Esse jogo deixa a gente meio tenso Uh Alguém que jogou esse negócio aqui Dá pra subir ali? Nossa, tá caindo um tombo atrás do outro, galera Bebezinho Sobe aqui, ó Sobe aqui também Tá, vamos descer escorregando Lembrando que o pijama é amarelo, né, galera Homenagem pra Cris, ó Tá, vamos achar uma direção E vamos tentar ir Ó, acendeu tudo aqui Então eu acho que eu tô no caminho certo Tem umas caixas aqui, ó Eu já vou arrastar elas Eu acho que dá pra arrastar, né? Dá Vamos pra cá Levanta, meu querido Abraça o ursinho Pra ficar mais de boa Ó Ó, um buracão aqui Certeza que a gente vai ter que descer, galera Deixa eu saber o que tem aqui desse lado antes Nossa, é uma corujuna? Eu quero entender Ó, tem várias Eita Ah, por onde que eu entrei? Ah, foi por aqui, né? Ué? Ó, peguei aqui um desenho Parece que fechou o lugar por onde eu entrei Tô ficando doido Eu não consigo sair mais Tá, vamos tentar entrar aqui, então Não dá, né? Ah, é por aqui, ó Eu não tava achando mais o caminho da saída, galera Fiquei assustado já Abraça o ursinho Estamos presos Ó, alguém fechou isso aqui, ó Tá dando ruim, galera Use o X para abraçar o Teddy Eu já tô fazendo isso, meu querido Já Porque dá uma iluminada no game, galera Quando eu faço isso, ó Ó, peguei mais um desenho Esse lugar me dá arrepios Espero que sua mãe esteja bem Para ela ser iluminada ali, ó Abraça o bichinho Ah, mais uma daquela Tipo uma corujinha, né? Nossa, galera Olha a madeira onde eu tô Facinho de cair Abraça o ursinho, vamos Corre, meu querido Dá pra abrir? Ah, dá pra tirar isso aqui, ó Agora dá pra abrir, né? Agora, quem foi o bonitão Que me trancou aqui? Eu quero ver se tem coragem De vir aqui encarar Um bebezinho Dois anos Ó Os negócios brilhando Dá um abraço Dá um abraço no ursinho aqui Pra cá, galera É o único lugar que eu tenho pra ir, na verdade Não cai, meu querido Cada tom que você cai É um susto que eu levo Nossa, tô perdidaço, galera Nem sei por onde que eu vim Abraça, abraça, abraça Aqui já foi, né? Já vim aqui Eu quero voltar naquela parte Que tinha a coruja Onde que eu ia colocando as corujas, né? Porque eu tenho mais pra colocar já Acho que era aqui, ó É nesse negócio aqui, ó Deixa eu ver quantas que eu tenho Tenho mais duas já Falta quantas? Falta duas ainda Ah, entendi É pra ela ficar pesada o suficiente ali E aí eu consigo subir e me agarrar ali, ó Pessoal É pra isso que eu preciso das corujas Então faltam duas, né? Deve estar ali embaixo, em algum lugar Tentar ir pra cá, assim, ó E dar uma volta Puf! Nossa, galera Cada tombo Opa Esse lugar tá meio diferentão, ó Tá meio diferentão esse lugar Eu tô vendo que tem uma corujinha ali Peraí Tá, como é que eu vou tirar essa pedra daqui? Ó a corujinha, galera Que eu preciso pegar Ó, tá tentando abrir Mas a pedra não deixa, né? Tá, vamos pensar Opa Não consigo andar? Consigo Tá acontecendo alguma coisa, pessoal Tudo lá se mexendo lá na frente, parece, ó Ih! Tudo lá no negócio se mexendo É o brinquedinho É o brinquedo do parquinho, ó Dá pra subir aqui? Aqui tem coragem Não, não dá pra subir, não Nossa, galera Eu que não ia brincar no parquinho desse Mas nem pensar Tá, deixa eu tentar de volta aquela pedra Se não der, eu vou pra outro lugar Ó, acendeu aqui Porque acendeu, então tem alguma coisa a ver Tá, eu vi que tem isso aqui, né? Esse pneu Esse pneu, galera É isso aqui que eu tenho que mexer, eu acho Como é que eu vou arrancar aquele pneu dali? Bebezinho desse tamanho Alcança? Nossa, como é que ele alcança? Tenta puxar Ó lá, vai sair, galera Ó Quase saindo Força Força Ah, eu tinha que subir aqui, eu acho Aí, agora deu certo Faltou subir nesse tronco, ó A partir do momento que eu subir ali Ah, vai Vai acontecer alguma coisa, galera Vai dar alguma coisa de errado Abriu Vamos pegar o desenho primeiro Deixa o susto pra depois Aqui é a coruja Aqui é a coruja Eu vi a voz dela Eu vi a voz da mãe do Piazinha Tá, vamos continuar Ó Vamos ver se vai brilhar alguma coisa Pra lá, talvez, ó Brilhou aqui Mas é pra cá que tá o negócio, ó Era aqui, se não me engano, não era? Ó Ai, meu Deus Fico caindo assim não, meu querido Ah, aqui, ó Dá pra pousar aqui? Não dá, né? Será que dá pra tentar? Ih, olha aqui, galera Acho que eu tenho que subir aqui, ó Ah, aí sim Se eu vier por aqui Eu acho que consigo passar, ó Eu vou pegar o último que falta A última corujinha Deixa eu pegar esse desenho aqui antes Aí, galera Pegamos aqui, ó A última coruja Beleza, tô com duas, tô? Opa Ok Tô passando aqui de volta Nessa bagaça aqui, ó Vamos pra lá, galera Vai dar ruim Tô ouvindo uns barulhos estranhos Olha a minha visão Como é que tá? Era pra cá que eu tinha que ir Acho que era pra cá É pra cá, ó É pra lá, ó Eu não consigo ir rápido Porque eu corri muito Eu tô sem sprint Aí, pessoal Salvando o jogo Beleza, tô no caminho certo Quando salvo o jogo É porque eu tô no caminho certo Agora eu vou aqui, ó Aí, beleza Agora essa gangorra Vai ficar presa E eu vou conseguir subir ali, ó Detalhe, um bebezinho de dois anos, né? Fica calminho, meu querido Vai dar tudo certo Passar por baixo aqui Dá pra abrir ali? Não, não dá, né? Dá uma olhada em volta Eu vim daqui ou eu vim do outro lado? Não, tô indo pro lugar certo agora Ó, tô chegando lá em cima Na parte da ponte Que aí lá Vai ter alguma outra lembrança, né? O ursinho falou assim Conforme a gente vai pegando as lembranças A gente vai Tendo uma visão melhor dela Ele não falou dela quem Mas eu acho que é a mãe Eu acho que é a mãe do bebezinho Ó, tem uma bicicleta aqui, galera Ó, tô ouvindo passos Vocês tão ouvindo, né? Vocês tão ouvindo passos, né, pessoal? Eu não tô doido, né? Será que eu tenho coragem Passar nessa ponte aqui? É uma ponte muito bonita Dá um abraço, ursinho Só vamos Só vamos Se a gente cair, a gente cai junto, beleza? Cai abraçado Olha lá, galera Eu não sei porquê Eu tô achando que essa ponte vai cair Não, deu tudo certo Passa por baixo aqui desse pneu Você quer ouvir a melodia de novo? Ok, mais uma vez Depois é hora de ir pra caminha Aqui a mãe dele Ela tava com a caixinha de... De Ninar, né? Eu, hein? Ó, tô com um item aqui, galera A caixinha Ó, a ponte ficou bem diferente As cores agora É como se fosse um piano Galera, esse jogo é muito doido Cadê o ursinho? Ah, finalmente Devemos estar perto Vamos pra cá, vai Só desce Só desce, meus queridos Vamos, ursinho Ó Ah, voltamos Ah, a gente voltou naquela parte Beleza Tá, mas agora tem que ir pra onde? Ali, ó Ó o nosso amigurzinho aqui O que você me diz, meu querido? Ah, tem que voltar lá pra aquela casa? Temos que encontrar um caminho com segurança Encontrar um caminho pra longe dessa loucura Eu concordo com você Mas por que você não fala Qual é o caminho certo Logo de uma vez? Vem, meu querido Você pode andar mais rápido um pouquinho? Deve andar um pouquinho mais rápido Eu agradeço Olha aí, galera Vem, vem no meu colo Vem Vem, ursinho querido Esse ursinho é assustador, pessoal Eu não ia dormir com esse ursinho Mas nem pensar Ó, deve estar tão preocupada com você Mas não tenha medo Eu e você juntos Conseguiremos resolver isso Eu espero, viu? Eu espero Tá, e aí? Tá, a gente voltou pra cá Mas tem que fazer o que agora? Tá Ah, tá Vou colocar a caixinha Eu vou colocando as lembranças aqui, né? Ó Coloquei uma lembrança Agora eu vou fechar essa porta E vou girar aquele negocinho de volta Ó Vou girar isso aqui de volta E aquela porta vai abrir, né? Ó Aí a gente tem que colocar de volta aqui As mãos juntos Olha os botões falando nisso Vai, vai, vai Sim, ela parece mais clara agora Não acha? Vamos Não temos tempo a perder Já que você Já que você insiste Pega ele no colo Vamos entrar Acho que a gente vai entrar numa outra fase agora, né? Vamos, ursinho Vamos, ursinho Ó lá, galera Opa Chegamos num quartinho muito escuro Muito escuro Tem como voltar? Não tem? Eu não sei se eu queria ter vindo pra cá, viu? Eu não sei se foi uma boa ideia Pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu acho que no próximo episódio a gente vai levar muitos sustos de novo Mas se vocês gostaram, já sabem, né, pessoal? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloquem nos comentários, pessoal O que vocês estão achando aqui Da série de Among the Sleep, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau